Olá, hoje eu quero conversar com você sobre a caminhada com o paciente idoso. A possibilidade de você estar carregando um paciente idoso, carregando, não, caminhando com o paciente idoso e de repente ele já vai, ele para e você está sozinha ou sozinho. Então, muitas vezes a pessoa pensa, o que eu posso fazer para ajudar o meu familiar? O que eu posso fazer para que ele não clave? Primeiramente, vamos ao assunto do seu idoso. Se ele tem 90 anos, 95 anos, seja a sua mãe, seja o seu pai, você que está sendo o cuidador familiar, você já não é mais uma menina e nem um menino. Então, você também precisa de cuidados e a sobrecarga para a sua coluna deve ser pesada. Se você está sozinho e que ele está travando, que ele está tendo dificuldade, que ele está jogando peso todo nos seus braços, eu te sugiro, já de início, que a gente comece pensando em ter sempre uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas vai dar uma segurança para você e para ele ou para ela. Algum tempo atrás, eu já falei sobre uma senhora que me contou que ela foi passear com a mãe no quintal, no jardim. E chegando no jardim, a mãe foi ao chão e só estavam as duas. Ela tentou colocar a mãe de novo, levantar a mãe, mas não conseguiu, porque ela tinha problema de coluna. Ela ligou para a pessoa, para amigos, também não vieram ajudar. Isso já era no entardecer. Aí, ela ligou, eu acho, para o SAMU, para o socorrista, só que anoiteceu. E as duas tiveram que esperar lá. A mãe idosa e ela esperando lá no quintal. Foi muito desconfortável para as duas. Essa é uma possibilidade que a gente tem que tirar da nossa vida. Se nós estamos vendo que há possibilidade de queda, não devemos forçar essa situação da caminhada. Segundo, precisamos analisar outros fatores. Fatores medicamentosos. Fator, a relação que se dormiu bem. Se ela está enxergando ainda. A relação, se tem alguma coisa machucando o pé. A relação também, faz de conta, vamos tentar, já que ela está tendo dificuldade, porque a doença, a demência, ela gera essa relação de perda, de distanciamento, de profundidade. Então, eles perdem, eles ficam com medo, eles ficam inseguros. Então, eles travam. Então, é interessante a gente ver. E, pô, ele está travando por quê? E se foi isso, se ele está travando, porque ele perdeu o distanciamento, porque ele não tem essa relação de profundidade, nós devemos, antes de começar a caminhada, a gente precisa alongar. alongar, fazer um, esticar ali, fazer a dorse e plante, dorse e plante flexão do pé. Quando colocar ele sentado, pegar o pé dele e bater, bater, fazer tipo, dar umas palmadinhas do pé, bater o pé no solo, no piso. Aí, você pode levantar ele e fazer a caminhada. Então, é interessante a gente pré-avaliar. Se houver necessidade, compre, compre mesmo uma cadeira. E, já que você já tem a cadeira, é muito importante que a gente tenha consciência que chegue um ponto que a gente não dá conta mais. Você não dá conta, mas o paciente também já está exausto. Ele não dá conta mais de caminhar. Então, você pode fazer essa atividade, alguns exercícios, na cama com ele. Não é que você vai deixar ele sem fazer atividade, você vai fazer os exercícios na cama com ele. Tá? Essas são as minhas orientações. Antes, eu quero te falar o quê? A nossa fala com o paciente idoso é muito importante. Faça, fala, fale com segurança. Fale com segurança. Confie em mim, papai. Confie em mim, mamãe. Eu estou do seu lado. Eu vou te ajudar. Pode confiar que eu vou te ajudar. E, quando você falar que vai ajudar, você tem que conseguir ajudar até o final. Para que ele sinta essa segurança e que, das outras vezes, ele faça a caminhada com você. muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube Humanizando Vidas. Inscreva-se. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe os meus vídeos. E eu te espero no próximo vídeo. Então, Foundation浸